O que é isso? É de inglês, de tal, tal, tal. E essa listagem aqui, é disponibilizado, pessoal? Eu acho que a gente tem que promocionar isso, tem que... No site eles têm o valor? No site ele tem. Quando ele faz o login, ele vê o número de pontos. Hoje a menina estava mostrando o print dela. Pois é, mas é importante que outros vejam. É mais importante para ela que os outros vejam como ela está. Eu acho que você devia... A gente apresenta os 20 melhores. É, eu acho que você devia fazer um top 20, faz e manda... Para mandar no WhatsApp. Aí você manda no WhatsApp, aí imprime, certo? Deve fazer uns cartazes, põe na escola, põe nas escolas, você faz. Tá bom, então vamos ver o que a gente pode melhorar. Eu acho que agora tem que, essa reunião com os coordenadores, a gente também dá uma pegada junto, os professores de inglês, para incentivar eles aí a fazerem acontecer os acessos. Porque precisa ter esses acessos. E a gente falava, por que que com a Khan Academy a gente percebe que as coisas caminham melhor? Por quê? Porque o professor utiliza o conteúdo da Khan Academy que é o mesmo conteúdo da grade curricular dele. E o professor de inglês não é. O conteúdo dele é aquele do livro didático, aprendendo gramática. O menino não sabe nem gramática do português, que é mais difícil. Nós temos que estimular, como o Fábio já falou para eles, se desprendam um pouco deste livro didático e vamos para a conversação que está aqui. A parte pedagógica é importante, mas é complicado. Então, essa aí não... E essa também é pedagógica, só que é a conversação. Mas não fica aquela, tem que fazer gramática. É gramática. O cara não sabe gramática do português. Nós não aprendemos isso. Falou a mesma coisa, Fábio. Então, isso é importante a gente estimular isso, né? É uma lei de incentivar. A lei de votar, também, gente, vai ter premiação aqui para os três primeiros colocados. Não precisa nem falar o prêmio. Foi isso. Só falar que tem prêmio e depois já começa a se dedicar. Isso a gente já fala hoje na reunião de orientadores pedagógicos, para eles se repassando. A gente também faz vídeos, manda... É, depois, no próprio WhatsApp da turma, que se reserva, olha... Ou você, né? Falar que vai ter um prêmio de surpresa. Isso, isso. Falar o nome deles. Informa os melhores colocados. Acho importante. Recebi hoje a visita do professor Dib e sua equipe. Fiquei satisfeito com o desempenho dos nossos alunos, mas precisamos mais. Precisamos continuar evoluindo. Analisei aqui o top 10, os melhores, professores e alunos e fizemos um desafio para que, nesse ano, nós façamos uma premiação dos melhores. Continue estudando. Vamos melhorar ainda mais o nosso inglês, porque o inglês é fundamental para quem quer continuar estudando e crescendo na vida. A todos, um bom ano com muito inglês, matemática, português. É esse o nosso desejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.